Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Shih Tzu Nation, o lugar perfeito para aprender tudo sobre os adoráveis cãezinhos da raça Shih Tzu. Hoje vamos mergulhar na fascinante origem da raça na antiga China e descobrir como eles se tornaram verdadeiros símbolos de amor e elegância. Então se preparem para uma viagem no tempo cheia de histórias encantadoras. Vamos lá! Se você é um amante de cães e adora conhecer as histórias por trás das raças, você está no lugar certo. Hoje, vamos desvendar os segredos da origem do Shih Tzu, uma raça que remonta a séculos de história e lendas cativantes. Prepare-se para mergulhar na China antiga e descobrir como o amor impossível entre uma princesa chinesa e um mongol deu origem a esses pequenos leões de pelo. A origem do Shih Tzu é contada através de documentos, pinturas e objetos de arte que datam de 624 d.C. Entre as histórias que envolvem a criação dessa raça tão especial, há uma lenda que nos remete a um amor proibido entre uma princesa chinesa e um mongol do Tibete. Imagine só! Um conto de amor que transcende fronteiras e culturas. Diante da impossibilidade de se casarem, o casal apaixonado decidiu unir o melhor das duas culturas. Assim, eles cruzaram um legítimo representante da China, o pequinês, com o Lhasa Apso, originário do Tibete. E assim nasceu o Shih Tzu, um símbolo do amor entre dois povos e uma união que perdura até hoje. Mas a influência na criação do Shih Tzu não para por aí. Exames recentes de DNA confirmaram que essa é uma das raças mais antigas do mundo. Acredita-se que outras raças, como o Pang, também tenham contribuído para a formação desse pequeno leão de pelos sedosos encantadores. Se você já teve a oportunidade de ver um Shih Tzu de perto, sabe o quão encantador eles são. Eles possuem uma aparência única, que é descrita em uma antiga descrição chinesa como olhos de dragões, cabeça de leão, boca e palma dos pés de rã, orelha de folha, dentes de arroz, pernas de elefante, cauda de espanador de penas, patas de flor de ameixa e movimentam-se como um peixe de ouro. Incrível, não é mesmo? A história do Shih Tzu está intimamente ligada à China imperial. Durante a dinastia Qin, esses cãezinhos se tornaram queridinhos da família real, sendo criados como cães de estimação. Pequenos, inteligentes e extremamente dóceis, eles conquistaram os corações da nobreza. Mas foi durante o reinado da imperatriz Tzu-si que o Shih Tzu atingiu seu auge de prestígio. Essa imperatriz apaixonada por cães desenvolveu um programa de criação com base na saúde, temperamento, estrutura e marcações. Ela criou um sistema de registro detalhado, onde cada filhote tinha uma ficha com o nome de seus ascendentes e características pessoais. Incrível o cuidado e a dedicação, não é mesmo? Os cães da imperatriz Tzu se viviam no luxuoso Palácio de Cité, cercados por cuidados extremos e uma legião de eunucos. Eles eram tratados como verdadeiras joias da corte e faziam parte do cotidiano da imperatriz. Dá para imaginar como esses cães eram especiais, não é mesmo? Com o passar do tempo, o Shih Tzu começou a deixar as fronteiras chinesas. Através de diplomatas e missionários, alguns exemplares chegaram à Europa, mais precisamente na Inglaterra. Esses cães, aliados a outros importados, foram fundamentais para a continuação da raça no Ocidente. Sabe quando o Shih Tzu realmente se tornou conhecido na Europa? Foi quando a rainha Maldi da Noruega presenteou a duquesa de York com um filhote nascido na Escandinávia. Esse filhote, chamado Shou-Shou, tornou-se um dos cães da princesa Elizabeth, atual rainha da Inglaterra. A partir daí, a popularidade da raça não parou de crescer. E o que dizer dos Estados Unidos? Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos que estavam na Inglaterra se encantaram com o Shih Tzu e levaram alguns exemplares de volta para casa. Foi assim que essa raça encantadora conquistou o coração dos americanos e se tornou uma das mais queridas por lá. Hoje em dia, o Shih Tzu é conhecido em todo o mundo como uma raça elegante e encantadora, fazendo parte do grupo dos cães de companhia. Sua popularidade só cresce, e não é à toa. Com sua aparência única, pelagem longa e temperamento brincalhão, eles são verdadeiros companheiros. E além de tudo isso, o Shih Tzu é conhecido por adorar colo. Seu temperamento calmo e brincalhão conquista todos ao redor. Não é à toa que essa raça é tão amada. Se você também se apaixonou por essa raça incrível, não deixe de se inscrever no nosso canal para receber mais dicas e informações sobre o Shih Tzu. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe seu like para nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Até a próxima pessoal. Lambejos.